Após denúncias, um casal foi preso por tráfico de drogas no Jardim Alto da Boa Vista, Zona Norte de Londrina. Com eles, havia quase 60 quilos de maconha. Os cerca de 60 quilos de maconha estavam em duas malas nesta residência na rua Arcângelo Massaro, no Jardim Alto da Boa Vista, na Zona Norte de Londrina. Resultado da parceria da Polícia Militar em proximidade com a comunidade. As denúncias chegaram através do número de WhatsApp para a nossa P2 e os excelentes policiais militares que estão servindo ao nosso setor de inteligência vieram fazer a verificação. O suspeito foi abordado transitando com o seu veículo nas proximidades da sua casa. Já na abordagem, os P2 já viram que alguma coisa estava errada. Porque o homem desobedeceu a voz de abordagem, tentou jogar fora uma chave que depois verificaram se ele tratava da chave no portão da sua casa. Ou seja, ele não queria que a polícia entrasse na sua casa. Durante a abordagem, o motorista deste veículo tentou reagir e partiu para cima da polícia. Na sua contenção, ele entrou em luta corporal com os policiais militares e tentou sacar, tomar a arma de um dos policiais. Foi detido, a casa foi verificada e duas malas recheadas com uma grande quantidade a princípio de maconha e ainda porções de cocaína foram encontradas. Segundo as denúncias, o casal que mora nessa casa eram apontados como pessoas envolvidas com crime de tráfico de drogas. A movimentação estranha aqui na região suspeitou, trouxe suspeitas à população. Por que tem tanto carro chegando nessa casa? Para ali e sai com uma sacolinha. Tem algum comércio? Deve ter, mas a gente não sabe do que. Se não tem nenhum anúncio, se não tem nenhuma propaganda, o comércio é escondidinho, então pode ser tráfico de drogas. Essas informações chegaram para o nosso número de WhatsApp e a P2 veio verificar, dito e feito, constatou a irregularidade. Grande quantidade de entorpecente e a estimativa que seja aproximadamente 60 quilos de maconha que estão sendo apreendidos. O casal recebeu voz de prisão e está sendo conduzido para a delegacia. O casal então é suspeito de preparar essa droga, embalavam e os outros traficantes chegavam aqui, pegavam a droga para fazer a distribuição aqui na região. Um casal foi preso e deve responder pelo crime de tráfico de drogas. Não tem desculpa, não tem chororô, está caracterizado o crime de tráfico de drogas aqui na região. O que resta agora são investigações que são pertinentes à Polícia Civil para apurar quem são as outras pessoas envolvidas nesse crime. Sempre, quando a gente fala de tráfico, existe uma ramificação muito grande, uma rede de traficantes e de outros crimes que estão relacionados. Então é importante saber quem são as outras pessoas que estavam envolvidas.